Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua Esse é o Fabiano Chocolate na Arte de Rua A CIDADE NO BRASIL